Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Lois, estamos aí mais com o Ioiô. É isso mesmo, Coelho? É isso aí. Eu criei essa corrida com base no FH4, que a gente tinha uma corridinha lá. E a gente podia cruzar a rota, passar um distante, um distante de lado. Então, se alguém ficar pra trás, quem fica vai ficar, vai cruzar várias vezes pra pessoa. Ui, vai cruzar. Cuidado, galera. Já tem uma trollagem aqui. Já tem uma trollagem. Aí, ó. Então é isso, cara. Corrida do Coelho. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra me perder nenhuma notificação aí. E, mano, só vamo, hein? Tô de F40. Os carros escolhidos foi super... Quê? Carros é true. Supercarro é true. Supercarro é true. Supercarro é true. Bora, moleque. Ferrarizando o brabo essa coisa aí. Motor original, hein? É. Motor original. Freio nessa bosta. Mas eu também não tenho freio, não. Eu tenho freio, só que o senhor tem. Tá original, não freia nem a ponta. O meu tem freio, mas o que que deu? Não, a minha já tem freio, ele já tem corrido. O meu tem freio, o meu tem curva, o meu tem reto, só não tem piloto. Os dois de curva tá igual. Ai, pensa, padre! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Voou uma ferraria. Voou uma ferraria. A igrejinha ali, pô. Olha lá, tem um ponto aqui no mapa. Olha, a final do mapa é aqui, ó. A final do mapa? A final da corrida. A final do mapa. Ai, mano, eu sou bugado. Eita, o cara todo mundo lutava pra mim. Tô escutando ninguém. Ai, eu tô falando muito estranho. Eu tô com medo desse Discord, porque eu tenho uma vez aí que eu gravei 3 vídeos, véi. Foi 3 vídeos sem áudio dos seus. Ai, eu coloquei no começo do vídeo, pra você ver como é que a galera pula o vídeo, né, véi? Eu coloquei no começo do vídeo a mensagem na tela, todo tamanho. A voz da galera está bugada, porque houve erro na gravação. Ai, a galera pula, Lloyd, a voz da galera não tá saindo. Lloyd, bugou a voz da galera. Eu sei, caramba, eu coloquei na tela, assiste o vídeo. Então, eu tô com trauma agora do Discord que tá bugado. Foi mal, dá uma ponte aí. A ponte! Eu sou do 4x4, tá atrás dele, né? Tô esperando, porque se ninguém me jogava, ainda bem que não. Ainda bem que não. Esperou o toque. Aham. Esperou o toque. Opa! O cara cruzando o rota aí, esperando o toque, isso aí não tem estranho. Ai, ai, ai. O outro fala ai, 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 meu Deus do céu. É porque eu achei que era perto, eu fiquei com medo. Ah, achei que tava esperando o toque aí. É a sua cara. Ainda bem que o cara tá pegando a ver. Eu acho que a minha ponta é azul. Ih, não é não? Tá, pô, deu um minhão. De açúcar. Açúcar? O que? O que é que tá batendo no meu bumbum? Não freia não, meu filho. Vambora, eu cheque lá na frente. Ah, vai. Treta, treta, treta. Nossa, eu tô com pneu de rally mesmo com esse dano. Ah, pô, ele você não fez isso não. Como que eu caí nisso aqui, mano? Mano, treta com esse aqui. E aí, nós? E aí, vagabundo. E aí? Paraca, desculpa, você não pode ficar um outro livro? Da bem que eu coloquei pneu de rally, meu caro. Não tem diferença não, Luque. Só tem só. O original, velho. O meu é original. Boa, agora vem o B, ó. Aí de frente. Precisa prestar atenção, hein. Ai, Jesus. Olha, Luque, não, preçou. Ah, desgrama. Ah, é sério. Oi, coelho, todo mundo bateu, velho. Ô, velho, o coelho é safado, velho. O coelho é safado, velho. Não, mas é isso aí. Ele coloca, ele coloca os che... Ah, eita, porra. Os pinos de concreto dentro do cone, velho. Vagabundo. Só vi todo mundo travando os punis, velho. É, fica aqui. Estão batendo num negócio, porra. Isso aqui é só batendo. Tá certo, velho. É isso aí. Se o cone tá ali, é porque ele não pode passar em cima dele, né, poe? É, pode ter protegido. Caralho, gente. Eu não, velho. Ó, caralho, nada. Eu dava por fora, não. Não, não, velho. O melhor é. Olha, ele precisa de aéreo pra fazer curto. O meu não faz, hein. A mão no bumbum, porra. A mão corre. Sabe o que é engraçado? Vocês falaram do pino. Falaram, falaram, falaram. Olha que neve que ainda caiu no pino. Aí eu falei, eu falei. Ah, não, poe. É automático aquilo lá. É, velho. A pessoa faz automático. Nossa, eu ia falar um negocinho, não ia pegar bem, não. Da bem que eu pensei antes. Vai ficar no ar aí. Os moldeadores iam ter que dar bando lá, hein. É. Ah, vai tomar banho, árvore. Eita. Puta f... Puta f... Puta f... Batir o carro do... Batir o carro do... Acho que o problema não é todo mundo. Foi mal, Ken. Foi mal. Batir o carro do... Tangência. Tangência. Tá, o Dorito. A árvore não fez, eu coloquei não, tá? A árvore é f... Não, 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 eu fui passar, eu fui passar, eu fui fazer papo na rua, né? Eu tava no meio do mato mesmo. Ele se limpe na verdade, é possível. Olha a ponte. Já tem que eu tô longe dos cedo, gente. É, porque a gente pega mais. Então, ele é foda, né? Caramba. Só tá valendo a vida a corrida, que ele vem primeiro. 15 segundos de defense do cara, ele espera poder jogar o cara da foda. Vou pelo menos tentar. Certo é o Luizão, pra dar uma risada é burro. Achei! Ah, eu fui tomar um pouco d'água ali, velho. Tem um burro. Bem aí, lá. Ah, não, é o Goshi. É o cara. É o Goshi, não, eu vi algo aqui. Relargada nunca dá. É. É uma sujeira. Eu acho que essa é a intenção, né? Nossa, mano. Tem uma bola ali na frente, ali, ó. Sonny Kaling. Os cara quebra tudo. Quebra o forte. O cara quebra tudo. Pra cá, HSP. Oxi. O cara quebra tudo. Tem gente, tem gente. Nossa, mataram um ali, velho. Nossa, o freio ali, top. Que isso, velho. Usaram o cara de freio, velho. Ih, meu carro engasgou. Ai, meu Deus do céu. A escadaria rolando surto, essa luta. Ai, não vai. Ai, que dura. Que dura. Eu não tô enxergando nada. Ah, o Luizão vai. Volta, volta, Luizão. Volta. Voltaram ele, ó. Voltaram, Luizão. Consertaram ele ali, velho. Ai, Jesus. Ó, o HSP. Ó, o carro de louro aí, ó. Ó, me tiraram do chão. Ah, me jogaram ali. Eu vou pegar esse negócio. Pera aí. Me roubaram aqui, ó. Eu vou, Luizão. Tava no drift. Ó o bonitão ali. Uhum. Ih, agora foi. Mano, esses dois caras que tá na frente aqui, essa é LK? Não. Os dois não. Jaguar está de Jaguar. Ah, é. Jaguar está de Jaguar. Jaguar jogando por si próprio. Um perdeu o cheque. Ih, ih, ih. Foi embora. Foi minerar ouro. Errou de novo. E tá de CLK, viu? Tá de CLK, meu Deus. Com o pneu de rabo. Ó o freio, Luizão. Ó o freio, Luizão. Ai, mano, tchau, zaga. Ai, 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 ai. Eu falei freia. Consegui, consegui, consegui. É porque eu vi um miquinho ali, foi dar banana aí. Gostou, Luizão? Ah, você gostou, Luizão? Ah, eu não plástico aquele ali no pau, hein? Fui desviar do clark, peguei a árvore. Meu pai, eu peguei a árvore mesmo, hein? Ele já passou por aqui? Não. Passou. Passou. Passou de lado, passou de lado. Passou de novo. Você esqueceu o que? Eu, eu, eu? Você vai para a espalda. Eu, 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 vai e volta. Mano, eu, eu era mó da hora. Eu tinha o eu, eu da coca-cola, velho. Ela é legal pra caramba. Quem já teve essa coleção de eu, eu da coca-cola, Fanta, Guaraná, era mó da hora. Ai, de que adianta ter um cavalo? Não, 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 não. Eita. Eu peguei a referência. Eita, peraí. Eita, peraí. Tanto cavalo, você não tem nenhuma árvore. Eita, peraí. Que isso, mano? Que isso? Ela era luzão. Falei, não freia. Não freia, não freia. Freia pra quê? A ponte! O carro não freou. Beleza. Freia pra quê o carro não freou? É, freia pra quê? É isso. Ai, meu Deus do céu. Sai pulando aqui no meio do mato. Ele é um coelho agora. Não peguei. Não precisa de frear, não. Ô, Ghost, tá com o pneu original, hein? Ali o carro tá bom. Eu não sei quando tem que frear. Não, o cheque voltou no cheque errado. Foi aí. Nossa, o que me eu tô. Tu bugou? Não sei. Eu voltei do cheque na frente. Eu voltei do cheque na frente. Foi o que eu falei, galera. Não me posiciona. Retrocede. Vai que mora. Será que agora tem uma retinha? Tem. Agora foi de E. Eu escutei reda, eu tô ferrado. Ah, passei pela de casa. O nuke, guincha é o nuke. Ah, isso é difícil. Ah, eu também, véi. Um sangue. Não foi só eu que caí nessa. Obrigado por quem quebrou a cerca. Foi eu. Foi só todo mundo. Foi lá. Redentos, 70, 80, 90. Caralho. Cara, meu cara não pegue, não. Isso, cara. Nossa senhora. O cara passou a fazer dar parado, véi. 30, 40, beleza. É uma placa. Quanto você... Nossa. Freia, freia, freia. Freia, freia. Quanto? 425. Meu placa passou bom. 430. Você ali, cara, é manca. Esse carro que o Clark tá é um... É um fonte. É um nisso, esse negócio. Que isso, velho. Eu tomei um susto aqui, véi. O bicho passou voado, mano. Eu busquei bem, também. Bateu. Bateu. Ah! 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 Pega aí, eu quer ver? Quase... Nossa senhora. Quase morri, véi. Nossa, pegaram gosto. Deixa eu ver. Ah! Quase que matar. Eu tava olhando pra trás. Pega quanto, louco? Cara, aqui na minha câmera, você tem um boco com você. Ai, ah! Se bateu o businho, velho. Olha os caras chegando de reta em mim, véi. E tem ele, eu vim na pontra mão, cara. E tem ele. E tem ele. Bora chovando, véi. Cara, eu vim em cima das linhas. E nem eu vim na pontra mão em cima de mim. Nossa, gente. É um manca, moleque. Vai. Curva, né, cara? Fazer o quê? Freia, Ferrari. Ferrari tá vindo um pute balada, Ferrari. Freiei. Ai, Ferrari. Lodi, é assim. Não. Freiei, cara. Tendo de reta e de curva, mano. É, mano. Freiei. Eu posso freiar no amiguinho? Freiei. Não falei. Exato. Ih, cara. Achei que era mais reta. Eu trouxe denúncia, reposiciona, não. Ah, que coisa boa. Sai, Luizão. Sai, Luizão. Sai, Luizão. Sai, sai, sai. Os caras têm medo do Luizão quando chega na ponte, véi. Não. Caramba. Cadê a reta, pelo amor de Deus? Acabou. Agora a pele. Calma ai, Chupa. Ah, desesperada. Você já passou por aí, Luizão. Tira ninguém, só no Lloyd, mesmo assim eu que levei. Ai, é no final da comida. Pra que que eu fui fazer? Esse cara é tudo memória e feixinho dourado. Eu também não lembro que tu não é problema não. Ai, feriu isso, Paulo. Você virou lenhador ali? É o que? O lenhador tá aqui atrás, ó. Vai dar tempo, vai dar tempo. Ai, vamos já agora. O carro dele é ruim de cuba, o carro dele é ruim de cuba. Meu carro ruim de cuba? Onde que é ruim de cuba? O que? Ele tá indo no vácuo, velho. Vixe, mano. Até cortou o pônei. Até cortou, velho. Graças a Deus. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Eu achei que era natural. Eu já ia cair pra esquerda ali? Esqueci, já. Sujeira não vale a pena, velho. Se eu faço a cuba certinho... Não vale a pena, né? Você tinha ficado na frente, pois é. É, isso aí. Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, mano. Ative o sininho. Muito obrigado pela presença. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e até a próxima. E não seja sujo. Isso aí, não sujeira não. Toma banho.